Olá vlogueiros, hoje é quinta-feira E como vocês devem ter visto no vídeo de ontem do Zago Quem não viu, assiste Eu tô com essa missão de fazer os malabares E depois me equilibrar de ponta cabeça O que é uma coisa absolutamente fácil Eu, por exemplo, eu ando de ponta cabeça Não sei se eu já disse isso pra vocês Mas eu acho chato, acho clichê andar de pé Então eu viro de ponta cabeça e ando sempre Tô sempre com as minhas três bolinhas, né? Brincando tanto que... Veja, olha, tem até três bolinhas profissionais Tá legal? Essas assim, que eu não sei se vocês sabem Elas são as melhores Bolinhas de malabares Eu sou... é um talento nato Nasci jogando bolinha pra cima É maravilhoso Então, vamos lá Talento? Talento, isso é talento Não ri Dá vontade de rir? Não ri Viram? Eu consegui ter esse que eu não conseguido Viram? Queria dizer que valeu, Zaguinho, por esse desafio Vamos lá Agora a minha parte preferida É que eu vou ter que virar de ponta cabeça Que legal Vamos lá Inclusive eu vou fazer exatamente que nem o Zago Vocês vão ver Vai ser igual Vai ser melhor que o Zago Quer ver? Vamos lá De ponta cabeça Olha, gente Praticamente a mesma coisa Eu sei que eu fui um pouco melhor que ele Eu meio que humilhei ele Mas, né, gente Eu tenho mesmo que me exibir Quanto a esses dotes Sabe como é? Se vocês fossem tão bons quanto eu Nessa arte circense Eu tenho certeza que vocês também se exibiriam Então é isso, gente Sei que eu fui uma boa surpresa Sei que vocês jamais imaginavam que eu fosse tão boa Nessa coisa de circo Mas eu sou Que bom E amanhã eu quero que o Leon nos mostre maneiras diferentes De comer um abacaxi Então é isso Leon, até sexta Tchau Menino, você vai cair Vai, pula em mim Olhando na mão